Olá a todos, uma boa noite. População de Bom Jesus Itabapuana, agora são 8h35 da noite, às 20h35 do dia 9 de abril de 2020 e a gente, meia hora atrás, a gente recebeu o resultado do teste do paciente Farley Cúrcio, que veio a óbito no Hospital São Vicente de Paulo no último domingo, por sinal era meu amigo de infância, Farley, e o teste dele deu positivo para o Covid-19, para o coronavírus. Portanto, mais do que nunca, eu peço à população de Bom Jesus que entenda a gravidade do que a gente está enfrentando e vai enfrentar e que a gente continue respeitando o isolamento social, que a gente continue ficando em casa. E a minha solidariedade também aos familiares do Farley, que foi um amigo também, apesar de nos últimos anos a gente não ter mais tanto contato, mas na infância a gente foi muito amigo. Portanto, confirmado mais aí o segundo caso em Bom Jesus. Uma boa noite a todos.